E se a DJ da você tá avisando pra ela Guimax tô tá fudido, putaria eu tô querendo Só vou embora hoje e se deixa a caixota vendo Bota, 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 bota todo com pressão Vou jogar vinha, você tá pro Guimax, caralhão Bota, 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 bota todo com pressão Vou jogar vinha, você tá pro Guimax, caralhão Quando o Guimax me bota, eu vi o puto da mulher Só da EG de Ruga Milski, empurrando qualidade Ai minha bucetinha, ai minha bucetinha Quando o Guimax me bota, eu vi o puto da mulher Bota, 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 bota todo com pressão Vou jogar vinha, você tá pro Guimax, caralhão Bota, 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 bota todo com pressão Vou jogar vinha, você tá pro Guimax, caralhão Hoje eu vou te dar gostoso Puta que pariu, você tá pro Vinha, 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 você tá pro Vinha Puta aí eu tô querendo Só vou embora hoje se deixar Bota dentro, bota, 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 bota Bota todo com pressão Vou jogar vinha, você tá pro Demar que escadalhou Bota, 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 bota Bota todo com pressão Vou jogar vinha, você tá pro Demar que escadalhou A potência máxima do seu paredão A melhor qualidade J.R. Divulga Music J.R. Divulga Music Empurrando Qualidade J.R. Divulga Music Empurrando Qualidade J.R. Divulga Music Empurrando Qualidade J.R. Divulga Music Legenda por Sônia Ruberti